E o governador do estado, Tarciso de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro estiveram em Araçatuba este fim de semana. Eles participaram da abertura da 47ª edição do Campeonato Nacional do Quarto de Milha da ABQM, que foi no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado. O governador, Tarciso de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro chegaram ao recinto montados em cavalos da raça Quarto de Milha. O evento marcou a abertura das competições da ABQM, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha, que tem a Araçatuba como sede desde 2019. Qual a importância do cavalo no nosso agronegócio, na nossa história? E a gente viu aqui outra faceta do cavalo, a ecoterapia, os projetos sociais. Então quero cumprimentar aí a Ecoqualho, projeto que é feito em parceria com a PM. Agradecer, cumprimentar toda a polícia militar do estado de São Paulo para fazer isso na pessoa do coronel Adriano, batalhão comandado por mulher. É outra coisa. Durante seus discursos, Tarciso e Bolsonaro falaram sobre a importância do agronegócio para o Brasil. Quem não respeita o agronegócio não entende o que é o Brasil. Quem não respeita o agronegócio não sabe acreditar a nossa riqueza. Um setor que está lá na frente, perante o mundo, e às vezes que eu bati de frente com outros chefes de estado, foi exatamente por isso. Que moral esses outros chefes de estado têm para vir falar do Brasil aqui, que nós devemos preservar o agronegócio. Para ir lá fora, que não tem um palmo de nota ciliar, vem da Pitar aqui dentro. Comigo não vieram da Pitar, muito pelo contrário. Nós ampliamos o nosso comércio com o mundo. Dizem a vocês que eu sonho com o Brasil melhor, apesar da minha idade. Já estou bem mais para lá do que a grande maioria que está aqui. Eu estou com 69 anos de idade. Mas tenho vontade, sim, de continuar colaborando e servindo ao meu país.